Jesus, ele é o sol da justiça, e em Malaquias 4,2, o sol da justiça ele traz a cura. O sol, ele também traz alegria, calor, ele aquece os nossos corações, ele aquece os nossos corpos. E a gente sabe que a felicidade no casamento, ele aquece o casamento também. E a felicidade no casamento, na verdade, não é uma meta, é uma experiência. A gente vive a experiência da felicidade no casamento. E nós vamos sendo felizes enquanto construímos a nossa felicidade. A gente entende também que através da felicidade vem a comunhão. E com a comunhão, a gente aprende a amar, a cuidar um do outro. E junto com isso, nós falamos sempre nós três, Deus, eu e você. Nesse tempo que estamos juntos, a gente passou por desafios, dias bons e dias não tão bons, porque não existe dias ruins ao seu lado. Mas eu sei que a minha felicidade é sempre estar contigo. E eu quero que Deus abençoe o nosso casamento. Meu amor, dois anos, pouco tempo, muito aprendizado. Não importa quais esqueletos estavam em minhas malas quando nos casamos. Medos, inseguranças ou dúvidas. Você tem me ajudado a me livrar de cada um deles. Obrigada por ser o líder do nosso lar, do meu coração, por guardar, por respeitar, por tornar os detalhes mais importantes, normal e não comum. Obrigada por ser único. Te amo. O gesto maior de entrega, de conexão, que a gente pode experimentar. No único dia, criar um círculo de amor ao nosso redor, no qual cada pessoa é um pedaço da nossa história e de quem nós somos. Abraçar amigos e família para celebrar o dia em que nos tornamos uma família também. Então, façam desse dia uma oportunidade de lembrar mais uma vez o quanto vocês são capazes de criar coisas maravilhosas de outros. O quanto, há seis anos, esse amor traz à tona tudo de mais nobre, de mais bonito, que existe aí dentro desses corações que vocês tocaram. E vivam juntos a melhor vida que vocês puderem. E vivam juntos a melhor vida que vocês puderem.